O terceiro capítulo foi na estrada Eu e minha mãe também Que alegria eu sentia Meu coração batia além Puxa vida mãe Esqueci meu terno lá em casa Não se preocupe meu filho A gente dá um jeito e arrasa Não se preocupe meu filho 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 Não se preocupe meu filho